Hoje, o estilo livre dos cães. Rola, levanta, rola, pula. Leila Medeiros quer botar ordem nos pets. Eu preciso ter o controle da situação. Maísa visita Danilo Gentili e seus bichinhos. Você vai ser o Mel Cachorro. Luísa Mel tem um desafio pela frente. Ela tá protegendo bem a sua cria. Mundo Pet, hoje 9 da manhã no SBT. Mundo Pet, hoje 9 da manhã no SBT.